Olá, eu sou o Cleiton do Carmo, estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília, e nesta apresentação eu trago alguns dos resultados obtidos durante a pesquisa entre 2020 e 2021. A professora orientadora é a doutora Faviana Barreto Lira. O tema da pesquisa é um mosaico tão típico de Brasília, configurações, usos e significados às superquadras. As superquadras analisadas nessa pesquisa são as superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul. Referência internacional da arquitetura e urbanismo modernos, Brasília consolidou-se por meio de quatro aspectos fundamentais da sua compreensão morfológica e espacial. Estes aspectos, classificados como escalas urbanas, monumental, residencial, bucólica e gregária, permitem, além do zoneamento de usos e atividades, relevante dinâmica da cidade modernista. No relatório do Plano Piloto, de 1957, Lúcio Costa traduz os princípios urbanísticos propostos na Carta de Atenas, de 1933. O habitar, trabalhar, circular e recriar manifestam-se assim nas diferentes escalas urbanas de Brasília e, em certa medida, na sua superquadra. Cada unidade de vizinhança composta por quatro superquadras apresenta cenários férteis a diversas manifestações urbanas que compõem a cidade em sua integralidade. Essa pesquisa propõe, portanto, um olhar sensível a essas manifestações e indaga como os processos morfológicos, simbólicos e coletivos norteiam a construção contemporânea da superquadra de Brasília. A pesquisa é desenvolvida em três etapas. A primeira trata-se do levantamento histórico documental da superquadra Sul 107, 108, 307 e 308, por meio do qual foram elencados dados referentes aos projetos, órgãos financiadores, construção e evolução das superquadras. Para tanto, foram utilizadas fontes documentais primárias e secundárias. Na segunda etapa, de caráter empírico, são elaboradas análises visuais para a compreensão da identidade morfológica da unidade de vizinhança. Essas leituras espaciais resultarão no material gráfico da pesquisa, mapas de uso formal e informal, de tipos edilícios e de percepção da taxa da obstrução dos pilotis. Por fim, é realizada a aplicação do Instrumento de Análise de Significância Cultural, desenvolvido por Lírio Pontual, 2017 e 2020. É nessa etapa que a comunidade, por meio dos seus agentes sociais, atribui valores histórico, artístico, afetivo, etc. ao espaço. Devido ao atual contexto pandêmico, a aplicação do instrumento será feita por meios virtuais. A partir do levantamento histórico, foram elencados os órgãos financiadores e executores dos projetos das superquadras. Dentre eles estão o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transporte de Cargas, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, Banco do Brasil, responsável pela Superquadra Sul 308. Os projetos dos blocos essenciais da Superquadra Sul 107, 108 e 307 foram elaborados por Oscar Niemeyer e os projetos de arquitetura e urbanismo da Superquadra Sul 308 são de autoria de Marcelo Campello, Sérgio Rocha e Estélio Seabra. O paisagismo é de autoria de Buller Marx. Sobre a segunda etapa, até o atual momento, as seguintes análises são possíveis. Todos os blocos residenciais da unidade de vizinhança possuem o mesmo tipo de edilício, pilotis e seis pavimentos, à exceção do bloco D da Superquadra Sul 308, que por ter sido implantado em cota mais alta do terreno, tem apenas pilotis mais quatro pavimentos. Quase todas as Superquadras possuem algum tipo de edificação destinada à educação, com exceção da Superquadra Sul 307. Sobre as percepções das taxas de ocupação do pilotis, a análise preliminar estipula que dos 40 blocos residenciais, cerca de 25% se encontra obstruído, cerca de 37,5% parcialmente livre e 30% livre. Aqui apresentamos alguns dos mapas desenvolvidos até então. Esse primeiro mapa é o mapa de tipos edilícios, em que nós mostramos qual tipo de edificação existente na Superquadra e na unidade de vizinhança, desde blocos residenciais até uso institucional, escola, supermercado, igreja, etc., e a sua respectiva altura. O segundo mapa trata da taxa de ocupação dos pilotis. Do azul ao vermelho nós temos os pilotis livre, parcialmente livre e obstruído, variando em uma escala entre 30% a 50% e 50%. Por fim, nós temos o mapa de usos formais. Esse mapa mostra qual tipo destinado a cada edificação, residencial, comércio-serviço, institucional, outros. Temos também usos formais, como igrejinha, escola-parque, o cine-brasília. E temos, por fim, usos informais, como dog da igrejinha. A partir dos levantamentos e dados elencados até então, alguns pontos podem ser destacados a respeito da unidade de vizinhança estudada. Em termos morfológicos, as superquadras mostram-se fiéis aos projetos que as conceberam, tipos edilícios, usos formais e gabarito. Entretanto, o ponto que merece atenção é a taxa de ocupação dos pilotis, como elemento de transição entre o público e o privado, possibilitador de visuais e conforto ambiental, ao ser negligenciado por meio dos fechamentos, o pilotis descumpre sua função urbana. A superquadra SU 108 e 308 conseguem manter uma taxa generosa de pilotis livres ou parcialmente livres, enquanto a superquadra SU 107 e 307 pecam nesse quesito. Grande parte das obstruções ocorrem por meio de gradis, cercas vivas e ou volumes arquitetônicos entre os pilotis, e o que o descaracterizam como elemento integrador entre espaço construído e espaço urbano. A maioria das obstruções e intervenções poderiam ser facilmente evitadas através da fiscalização de entidades competentes. Apesar da problemática dos pilotis, a unidade de vizinhança cumpre seu papel agregador, e isso tem sido particularmente relevante durante a pandemia da COVID-19. As generosas áreas verdes, os espaços que se configuram como praça, como os arredores da igrejinha Nossa Senhora de Fátima, a Praça dos Cogumelos e o espelho d'água da superquadra SU 308, continuam sendo espaços acolhedores e dinâmicos, devido à sua natureza urbana e às diversas manifestações da comunidade. Obrigado.